Olá pessoal, hoje vou ensinar como fazer um cadastro de pessoa no Sistema SCGE. Lembrando que o Sistema SCGE roda 100% web, sem necessidade de qualquer instalação na sua máquina. Para isso, basta acessar o link www.sistema.scge.com.br Inclui o seu login e senha e você já estará logado no Sistema. No menu principal cadastro, basta posicionar o mouse em cima do nome e escolher o sub-item Pessoa, clicando uma vez nele com o mouse. Ele vai carregar a função de Cadastro de Pessoa. Como vocês podem ver, temos cinco abas. Dados básicos, Gerencial, Negocial, Financeiro e Contábil Fiscal. Nesse vídeo, nós vamos mostrar como fazer um cadastro de dados básicos e uma parte do negocial. E em outros vídeos serão explicadas as demais funções de cada uma dessas abas. O primeiro passo é escolher se é pessoa física ou pessoa jurídica. Lembrando que pessoa física é para cadastro de pessoas com CPF e pessoa jurídica para empresas com CNPJ. Ao escolher uma das funções, o sistema automaticamente carrega a tela de cadastro do tipo de pessoa selecionada. A primeira opção é o tipo de cadastro. E essa opção é obrigatório que seja marcada ao menos uma das opções. E essas opções podem ser acumuladas. Por exemplo, pode ser cadastrado como cliente e como colaborador ao mesmo tempo. As opções são cliente, caso seja um consumidor de seus produtos ou serviços. Fornecedor, caso seja alguém que forneça produto ou serviços. Representante, caso seja algum vendedor externo que imita pedidos de fornecedor. Transportador, caso seja alguém que trabalha com transporte de materiais. E colaborador, caso seja algum funcionário. O campo nome deve ser preenchido e o ideal é que seja o nome completo. O código é gerado automaticamente pelo sistema. O campo CPF deve ser preenchido conforme o documento expedido pela Receita Federal, contendo 11 dígitos. RG, órgão expedidor e data de expedição não são obrigatórios. Mas, quanto mais informações você tiver do cliente, melhor. No campo endereço, o sistema permite um cadastro completo. Também não é obrigatório, mas, quanto mais você conhecer o seu cliente, melhor. E esse preenchimento pode ser utilizado futuramente para um BI, onde você poderá fazer filtros de dados do seu cliente. Na aba negocial, temos a opção de cadastrar Pessoa de contato Tipo de contato Tipo de contato, que pode ser por telefone, e-mail ou celular E observação Por exemplo, ligar após as 18 horas Após o preenchimento dessa tela Retornar para a aba dados básicos E no final da tela tem duas opções Gravar e pesquisa Nesse momento, como estamos querendo efetuar um cadastro Vamos clicar uma vez em gravar E pronto, nosso cadastro estará salvo Agora vamos para o cadastro de pessoa jurídica O processo é semelhante Ao carregar o cadastro, escolha a opção Pessoa Jurídica E o sistema vai carregar a tela para esse cadastro Para a pessoa jurídica, os tipos de cadastro são Cliente, fornecedor, representante e transportador No campo Razão Social Nome da empresa conforme cadastro junto à Receita Federal No campo Nome Fantasia Nome comercial utilizado pela empresa O código é gerado automaticamente pelo sistema No campo CNPJ Deve ser preenchido conforme documento expedido pela Receita Federal Contendo 14 dígitos Inscrição Estadual Deve ser preenchido conforme documento expedido pela UF Emissora Contendo 9 dígitos Inscrição Municipal Deve ser preenchido conforme documento expedido pelo Município Emissora O campo Endereço O sistema permite também um cadastro completo Contendo todas as informações do endereço da empresa Como citado anteriormente O ideal é que todos os dados sejam cadastrados Na aba negocial Seguimos o mesmo processo citado anteriormente no cadastro de pessoa física Preencher Pessoa de contato Tipo de contato E observação Após o preenchimento dessa tela Retornar para a aba dados básicos E no final da tela Escolha gravar E no final da tela O caso de contato Enz fulfillmento Atwords Tipo de contato Tipo de contato Formaz bem Tipo de contato 102 Tipo de contato Tipo de extranj…. Tipo de contato Tipo de contato